Antes das seis e meia da manhã de domingo, Gabriel e o pai já estavam a postos na Praça do Vivendas, em Rio Preto, para mais um dia de desafio, correr juntos cinco quilômetros. Essa brincadeira começou em 2010 como uma forma que o pai encontrou de estimular o filho no esporte. E deu certo. As corridas fizeram bem para o desenvolvimento do Gabriel e, principalmente, para as relações dele. Gostas de correr, Gabriel? Sim, eu gosto, eu adoro correr. Trouxe mais gente, mais especiais com a gente, assistindo o Gabriel, passou bastante vezes aí nas corridas, então isso trouxe mais público deficiente para a rua. É o caso da Yasmin. Há três anos, ela começou a correr. O pai conheceu a história da família do Gabriel e se inspirou. Eu achei legal a ideia, aí eu peguei um triciclo emprestado de corrida, né, com o pessoal do Esquadrão Azul aqui de Rio Preto. Fui correr uma vez com ela, aí gostei e depois a gente acabou ganhando esse triciclo de presente. Nesse domingo, Yasmin e Gabriel estavam com dezenas de pessoas em uma corrida pela inclusão. O objetivo era aumentar a participação de portadores de deficiência no esporte. O objetivo dessa corrida é trazer o deficiente para a atividade física, porque todos os estudos mostram que quando o deficiente faz a atividade física, a gente melhora a condição social e psicológica desse deficiente. Também teve espaço para empatia. Quinze atletas correram com os olhos vendados. Eles, com a ajuda dos guias, sentiram na pele as sensações e os problemas de um deficiente visual. Na linha de chegada, teve muita emoção e a dificuldade de conseguir explicar os sentimentos. Os corredores tinham ali uma nova experiência para contar e a sensação de agradecimento. Coisa impressionante. E ter que confiar muito em quem está te guiando, ter que agostar todos os outros sentidos. É uma coisa realmente sensacional, cara. Passa um filme na cabeça e aprendi uma coisa, a importância de confiar no outro. Se não fosse o outro, a gente não consegue. Então, é uma sensação muito emocionante. É arrepia, é agradecimento. Para o Ailton, pai da Yasmin, que a gente mostrou no início da reportagem, esses cinco quilômetros foram mais um empurrãozinho na caminhada dele e da filha. Não me pegando o gol, ele me deu outra cadeia e eu fui correndo. Sensação de um super-herói de tênis, podemos dizer. Parabéns! Desorgulho com a corrida de boa, parabéns!